Bom dia, galera. Bem-vindo a mais uma aula. Bom dia, povo. A Isabel já tá na luta aí, logo cedo, né, Isabel? Aham. Acelera aí. Já entrou na nossa frente sem seta, né? Não, ele deu uma tocada. Deu? Só uma piscada? Uma piscadinha já entrou, já desligou, não existe mais, né? Aqui dá pra nós passar de boa, tá? Acelera, marcha. Agora já vai na quarta, né? É, pra trás. Ai, pra trás. Nossa, não fechou, refreando. Ai, vai dar bem? Não, não dá não. Quando você tá distante e amarela é parada. É parada, né? Aqui foi de primeira, certo? Aham. Mas parei fora da faixa, né? Ou não? É, o biquinho do carro deu uma pegadinha nela, né? É, porque a hora que você olha por debaixo do retrovisor, você tá enxergando a faixa, não tá? Tô. Quando você tá enxergando ela, é sinal que ele tá bem pertinho da faixa ali. Pode ser que não pegou, mas... A hora que você enxerga ela por baixo assim, ó. É que ela tá bem na frente do... Do bico do carro. Do bico do carro, tá? Aí... Então quando amarela assim, isso tá distante um pouco, tem que parar. É, tem que ficar atento. Quando você tá debaixo, que amarelou, beleza. Não tem como, né, querer parar que daí é perigoso até. Aí você soltou com tudo a embreagem. Dá partida, traz de boa a embreagem. Sem pressa, solta o freio e vem trazendo aí. Mais pra lá, ó. Acelera e marcha. É, mais pra esquerda um pouquinho. Essa hora aí não pode, né? A hora da saída é a hora que a gente tem mais... É, você já falou isso. É, a hora que você mais cuida da embreagem é na saída. Não adianta ter pressa. Ah, mas tem carro atrás, eu vou querer... Ele despede, né? É, ele despede. Se você morrer, ele vai ter que esperar mais ainda, então... É verdade. Faz a sua concentração, controla bem a embreagem, né? Já tá pra poder certo. Aí você vai dar tempo, tá? Vai. É, tranquilo. Isso, né? Isso. Não controla. Daqui pra baixo, eu passo a sua moto, dá uma piscadinha na seta e vem... Lado direito. Lado direito. Desarma a seta, mais pra direita. Enquadra o carro dentro da sua área de enrolamento. Como que eu vou saber se o meu carro tá dentro da minha área? Olha o retrovisor. Sempre. A olhadinha de retrovisor tem que... Não pode faltar, tá? Agora você vai manter a faixa do meio, tá? Isso. Já vamos se preparando aqui, ó. Rotatória. Vai tirando o pé já. Ative o pé. Reduz a segunda marcha. Aqui vai ser mais ou menos uma situação de dia a dia nosso. Então, olha lá. Tá livre a rotatória? Tá. Vamos embora então. Acelera. Porque no dia a dia, rotatória é a preferência de quem tá circulando, certo? Certo. Deixa a seta para a esquerda. Tá baixo. A gente vai circular por ela. Segunda saída. Passa essa na próxima e na direita, tá? E no exame tem que parar, tá? Direita agora. Seta. Seta. É... No exame tem que parar. Tem que parar. Parada, né? Então, no exame... Pare. É parada obrigatória, tá? Mas ali como a gente tá no trânsito, de vários movimentos... É... E... Como no dia a dia a galera chega, olha, vê que não vem nada e entra. Né? Eles vão entrar. Se a gente parar, é até perigoso, né? Levar uma batida na traseira. Então, olhamos a rotatória, tá livre, reduz a marcha e entra, né? Aqui, agora já tem o... Diferente de quando a gente tá na área de exame, tá, pessoal? Aqui a gente tá andando na área mais central aqui. Então, a gente tem que entrar, andar mais ou menos, só freio. Já freou muito. Isso. Vai liberando a embreagem. Acelerando daqui lá, porque é subida, né? Tira o pé um pouquinho. Aí, deixa o carro passar. Vai acelerando suavemente. Aí, acompanha a nossa curva aqui, ó. Mais pra direita. Mais... Faixa de borda amarela aqui, ó. Marca a nossa posição nela, ó. Tô tratando de segunda, porque eu tô querendo. Mais segunda. Aí. E aí. Isso. A gente leve, afunda a embreagem. Isso. Só tem que evitar ficar olhando pro câmbio. Tá olhando bastante pro câmbio ainda, né? Ai, gente. Tipo, às vezes só de você colocar a mão no câmbio, você já sabe a posição da marcha, né? Põe a mão pra conferir, beleza, tá? De pôr a mão no câmbio ali, a gente já sabe mais ou menos a posição que é a marcha, né? Você já vai reduzir que marcha que você tá. Aí. Então, a gente tava comentando aqui também sobre o exame, né? A Isabel falando aqui, né? Todo mundo na torcida pela dona Fátima. Ah, eu tá. Por todos, né? Por todos, a gente sempre tá por todos, né? A dona Fátima, a gente já tá com ela aí, né? Na torcida. Pra ela passar aqui, já. Fiquei muito ali. Fiquei muito, né? Já. Não é? Não, tá bom. Será que aqui tem uma ondulação aqui de tanto passar velho com pesado? Abre um pouquinho pra lá. Isso. Libera toda a embreagem, ó. Acelerou. Aí. Segunda. Aí, tipo ali naquela situação que você não ia nem queimar a faixa do meio sem centro. Só que a gente vai ter que invadir a faixa do meio daí. Ali é só um pouquinho pra esquerda, não ia nem invadir a faixa central, né? Olha aí, retrovisor média distância, sempre. Mas vai chegar a hora da dona Fátima, hein? Quase foi dessa vez, né? Nossa. Ela tá com quanto exame já? Acho que ela fez seis já, ela falou, se não me engano. Nossa, já. É. Fechou. E... Isso, alivia o pé um pouquinho e encosta de novo, bem de leve. Isso. Nossa, gente. Mas, não pode desistir, né? Não. Só consegue quem persiste, né? Meu marido perguntou onde daí, como que você tá? Falei, ah, tô de boa. Falar o quê, né? Tô indo. Tô indo. Tô me esforçando. Tô me esforçando. Vem trazer a embreagem. Tô na luta. Tô na luta. Não é fácil, né, Isabel? Mas não é impossível também, né? Tô em busca, né, dessa... Avalitação aí. Galera aí que tem vontade de dirigir. Tem bastante gente que assiste os vídeos e começa a tomar coragem depois que vê o... Tô nos vídeos, né? O incentivo de vocês aí também, ó. Tá nessa busca aí, né? Tô na luta, né? É. Tá nessa busca aí, daí já... Nossa, olha lá. Dona Isabel, Dona Fátima, a Fátima, né? Tudo ali. Eu aqui, marcando bobeira, querendo aprender com medo e não vou, né? Ah, não. Eu tô incentivando todo mundo que tem medo, já tô falando. Tem que tirar o pezinho. Já tá chegando. Lombada, é. Vai freando, diminuiu a velocidade. Então... Tira novinha. Isso, já vai puxar a segunda marcha. Como é descida, continua o freio, tá? Continua freando, vem mais pra direita. Freia mais um pouquinho, tem que trocar na lombada aí uns 10 por hora. Tem outra lombada na sequência, então vai só dar uma aceleradinha, né? E já vai no freio de novo. Isso. Fecha mais a direita, ó. Freia mais, freia mais, freia mais. Freia. Agora acelera e marcha. Passa sua lombada, acelera. Dá pra não puxar o carro, né? Pra esquerda. Vai trocar de marcha, tá puxando, hein? Tá puxando. É só não fazer força no volante. Ou sobe a mão aqui em cima no meio, ó. A mão aqui em cima no meio é mais difícil você puxar o carro. É, põe. Põe ela bem aqui no meio em cima, isso. Em cima, põe. E tipo, aqui ó, um pouquinho que você faz assim, você consegue corrigir, né? Embaixo aqui, se tiver com o braço, tem esse pesado, você já faz, ó. Sem tensão, ó. Tá vendo? É, põe. É, põe. É, põe. É, põe. Não é terceira. Continua freando. A gente vai ter que ir de segunda porque é curva aí, ó. Entra com o seu quadrado, ó. Vendo sua faixa. Freando, freando. Virando. Controla no freio que é descida, tá? É, põe. Tocca, 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 tocca. Tocca, 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 tocca. Isso. Mão bem de leve no enrolante. Você viu? Agora você não puxou. É, descida só freio. É, descida só freio. Pessoal, então um pouquinho da aula da Isabel aí, no trânsito. Tamo junto e até a próxima aula. Valeu, Isabel. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.